Olha, surpreendeu todas as nossas expectativas. Indicaria a BRZ sim, por três motivos. O primeiro é que a BRZ ajuda a realizar os sonhos das pessoas. Ela é ótima em atendimento e ela é excelente em recepção. Então eu fui muito bem recepcionada do começo até hoje. Vocês estão de parabéns. Muito obrigado por estar realizando o nosso sonho hoje. E para vocês é a palavra e a gratidão por tudo. E que vocês possam realizar mais sonhos de várias outras pessoas que assim têm o mesmo objetivo que a gente. Me surpreendeu demais. Foi exatamente aquilo que eu vi. Não foi passado assim a estrutura, o material. Foi tudo realmente o que a gente viu. O que a gente planejou, né? A BRZ indicaria sim. Na verdade, três motivos. Gostaria de trazer minha família inteira morando aqui do meu lado. Acho que como é três filhos, seria as três coisas assim que eu gostaria de... Meus filhos morando do meu lado. Na BRZ. Dentro da BRZ. Meus vizinhos. E aí foi bem legal, foi bem emocionante. Porque você tem um condomínio completo, né? Além do apartamento, você tem toda uma área de lazer, tem toda uma estrutura. Acho isso muito bacana. O fato de estar num condomínio fechado, isso é muito legal. Então, são coisas que agregam aí pra gente como morador. Eu indicaria porque pela facilidade na negociação, principalmente parte financeira, por ter entregue o que eu tava esperando, né? Receber. E pela agilidade aí na obra também, que foi entregue antes do que era o cronograma do contrato, né? Então, acho isso bem legal. Pra gente dizer que foi bem tranquilo, eu aguardei pouco tempo. Eu não comprei muito no início, comprei já tava com as obras avançadas, então foi bem rápida a entrega minha. Acho que a BRZ, principalmente pela atenção que me foi dada, pelo atendimento de qualidade, velocidade na entrega minha, eu achei que foi bem rápido. E principalmente pela facilidade que foi da compra do imóvel através do WhatsApp. Eu não precisava ter ficado indo resolver as coisas, meu corredor resolveu tudo pra mim e já me entregou tudo pronto. Primeira coisa é a questão do prêmio, né? Que é o cuidado com o nosso cliente, tudo que a gente oferece pra esse cliente. Tudo que a BRZ proporciona. Segundo ponto, é o cuidado que a BRZ, enquanto engenharia também, né? Eu sou funcionária, eu sei muito bem disso. A preocupação que se tem em entregar um produto excelente. Que as pessoas vão ficar satisfeitas e que vão poder indicar com satisfação. Que não tem nem nada melhor e mais efetivo do que esse marketing, né? Que é o boca a boca. Então o cliente satisfeito, ele vai fazer com que outras pessoas comprem também o nosso produto. Uma equipe é só sucesso, né? Eu sou muito grato a eles por tudo, pela venda, pelas realizações de sonhos que ele fez aqui em Posto de Caldas. É uma equipe da cidade de Posto de Caldas mesmo. Então pra eles também a chegada da BRZ foi muito boa, né? Que trouxe esse ramo do mercado imobiliário, a qual não tinha ainda em Posto de Caldas. Que é um condomínio com padrão prêmio, com piscina, churrasqueira, salão de festa. E pra eles isso foi muito bom. E claro, com a competência do trabalho deles, eles conseguiram fazer 428 famílias felizes. E claro, com a competência do trabalho deles, eles conseguiram fazer 428 famílias felizes.